Você me fez sofrer, chorar, beber e fumar Mas não tem problema não É hoje que ela paga Já tá tudo ok Tchau, obrigado Caminhonete ok Chapéu já coloquei Paredão ok Camisa xadrez Vamos pro bailão pegar as amigadas Vamos pro bailão pegar as amigadas Vamos pro bailão pegar as amigadas